Fala pessoal, de boa, continuando a nossa game play, do Ned for Speed começamos bem o episódio, com um player passando na contra mão, logo no inicio da corrida pelo menos, não chegou a nos atrapalhar, corrida de drift, padrão, temos uma meta para completar é bem possível, ficar perto dos caras, para fazer junto com a equipe, infelizmente é uma corrida padrão, que precisamos completar, vamos fazendo o que o game pede que beleza em, já deu para entender o por que, eu não gosto de ficar perto dos caras eles não sabem ver, que você está ali, na curva, eles veem, e dão no meio do seu carro ai já viu o que aconteceu, ainda bem, que é uma corrida mais devagar por que é de drift, se não, já era, tinha dado bosta na corrida, fazer ok e aí 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 o e aí que as o e aí vamos começar, corrida de circuito, 3 voltas, fiz a rua lá fora aqui é perigoso, dá uma errada, no meio do pilar, vamos dar a primeira volta ver como é, o circuito completo, primeiro já temos uma curva perigosa, essa dali, se eu der uma errada é Murph, tenho certeza, nossa senhora, passo perto, já vi que essa corrida vai terminar bem para caramba, aqui também, vem no pau do cão para frear, aqui tem que fazer mais devagar, se não dá no carro mais tranquilo, essa parte é bem de boa, vamos chegar, essa daqui, é suavona deixa eu ir diminuindo, olha no mapa, o maluco deu a volta para vir na contra mão, olha que filha desse NPC olha lá, agora ele deu a volta, o que ele está fazendo no mapa puta que pariu, quase me lasco, agora a Débora, está aqui do lado ai, complique em puta susto da porra, ai você está atirando agora o player, ele entra na game play, e aparece no meio da minha corrida e no meio da pista, onde vou passar, já quase me ferro ai passa o carro na contra mão, ai vem outro player na contra mão essa corrida, não é para terminar, olha lá, o maluco deu meia volta ferro, vai querer vir também, puta que pariu, e a NPC, está aqui, grudada está grudada em mim, um erro, que eu der, já era, perdi a corrida mais que caramba, eita corrida complicada bom, ai no meio da cidade, encontramos essa largada, padrão temos que chegar no ponto, antes do tempo acabar, hoje está beleza acho que tiraram um dia, para me lascar, só pode que inferno, o inferno, beleza em, vamos lá corrida contra o relógio padrão, puta que pariu vou terminar o episódio de hoje, tranquilo, por que está complicado terminar alguma corrida, sem dar uma merda caramba, tiraram um dia, para me ferrar, só pode que inferno, beleza em, vamos lá acho que dá, sem terminar em um acidente, em alguma hora caramba viu, corrida aqui, bem complicada, já começou entrar, eita, o bagulho vai ser fechado em, nossa senhora vou parar o carro aqui, caramba, isso aqui é para correr mesmo nossa, ainda vou ter que fazer essa curva aqui, já fui lá fora olha, meu Deus, para que essas curvas fechadas assim caramba, aqui sim é um teste contra o relógio mesmo estou quase parando o carro, para fazer as curvas aqui caramba, eita, e a polícia, vem atrás de mim, beleza em, vamos passar no meio do posto aqui nossa, bem na delegacia ainda, maravilha olha outro vindo na contramão, tá beleza hoje em, caramba ali realmente é complicado, por que, temos uma delegacia, fica muita polícia ali e os cara fica vendo direto, agora que deu uma aliviada, por que, estamos em uma área que não tem tanto assim, nossa, quase dei no muro ali, essa foi quase deu uma passada de leve, e hoje, está tendo um NPC para cacete aqui na cidade caramba, vamos indo aqui, acho que conseguimos terminar caramba, vamos lá caramba, vamos lá caramba, vou reunirme sai tarde quando temos que sentimos mor��, está lá fama você tem que estar aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Corrida contra o relógio, sozinho, vamos ver se temos uma corrida tranquila dessa vez, por que está embaçado, por enquanto estamos indo bem ainda não deu a merda, já já, não tem como segurar também dá para desviar, de tudo, é impossível eita susto da porra, o que eu passei ali em cima do que, com os pneus da esquerda o carro deu uma levantada, nem eu vi de tão rápido que estava, beleza em vamos indo, de boa, dá para terminar, rapidão do céu, só me faltava essa até a policia, está querendo me lascar, meu Deus do céu, caramba ok, então, bom ou ruim, agora você sabe, este é o jogo mais pura x1, de ponto de drift, corrida complicada nessas descidas aqui, mais temos uma boa área para fazer curva aqui, vamos indo, caramba, vamos indo, caramba, tem que ficar esperto o maluco já está ali, nossa, olha lá, já deu no meio do carro, nem começou tranquilo, pelo menos perdeu a, aquela primeira curva ali, mais ainda sim continua fazendo ponto para caramba agora eu já dei uma vacilada, na ultima curva ali, ai o maluco já fez ponto para caralho, e já chegou, beleza, agora vai complicar agora vou ter que ir, e já faço essa merda aqui, eita, agora lascou mesmo ainda bem que temos, ponto de reconhecimento para caramba ainda vamos fazendo ponto aqui, mais calma, mais devagar se for necessário ai garoto, ai sim, assim que tem que fazer, não vai muito rápido se quiser terminar a corrida primeiro, termina, vamos mais de boa aqui, para ir fazendo ponto, o importante é, ganhar a corrida não fazer essas cagadas, que estou fazendo na curva aqui, pera ai encostei na parede, eita, que beleza, vem na hora que não precisava vamos indo, ainda estamos com os pontos na frente aqui bom, beleza, pelo menos conseguimos vencer aqui agora, tranquilo dzie están listal, o que é? mais uma corrida de drifting, meta, vamos ter que ficar perto do pessoal vamos ver o que vai dar, maravilha, como eu gosto dessas corridas caramba, os cara está tudo junto, olha, que beleza, nossa senhora o pior é que temos que ficar perto da Robin, e o problema é ela tem hora que ela dá um gás do caramba, ai tem que dar aquela acelerada para ir atrás dela, tem hora que ela faz alguma merda ai temos que dar aquela diminuída, deixa os cara passar, o maluco como passou aqui isso que é embaçado, o cara vem que vem, ai chega no meio da curva só me dar essa trancada no carro, puta que pariu, mais atrapalha demais meu amigo, eu não acredito em, que eu consegui dar na mureta eu não vi, juro, não vi nada, só vi meu carro indo para o lado que beleza, nem eu estou mais calculando, depois do episódio de hoje nem eu estou mais calculando nada direito, estou todo torto, perdido o bom, que pelo menos, completamos a meta já, o melhor já, o melhor já, o melhor já o melhor já, o melhor já, o melhor já o bom, que pelo menos, completamos a meta ali vou pegando mais algumas coisas pela cidade, se gostou deixa o like e se inscreva no canal se quiser me acompanhe nas outras redes sociais, até a próxima e até a próxima